Para mim é motivo de muito orgulho e satisfação de trabalhar em uma instituição que, na minha opinião, é uma das mais, que goza de maior credibilidade do nosso país. E é uma forma de eu ajudar a população prestando serviço através da instituição do Ministério Público. Para trabalhar aqui no Ministério Público, tentar assegurar o acesso das pessoas que não têm tanto conhecimento a seus direitos fundamentais, a defesa da ordem pública e tentar encontrar um pouco de justiça. Uma das maiores realizações da minha vida é ser servidora do Ministério Público do Maranhão. Servir ao povo, servir a essa instituição, ser amiga, parceira de todos os membros e servidores do Ministério Público. Nós estamos aqui nessa instituição que serve ao povo, serve à sociedade. Então, é uma realização pessoal fazer parte da instituição do Ministério Público e de poder realizar e atender os anseios da sociedade maranhense. O Ministério Público é uma instituição de muito prestígio social, de muito respeito. As pessoas acreditam no trabalho do Ministério Público. A maior motivação de trabalhar no Ministério Público atualmente é contribuir para o desenvolvimento profílico das atividades dessa belíssima instituição, que muito colabora com o nosso Estado, com a nossa sociedade, sempre em busca da paz e da justiça social. E a sociedade se sente segura nessa instituição. Isso é muito importante. Contando com mais de 17 anos de Ministério Público, eu me sinto cada dia mais motivado a trabalhar na instituição, porque nós temos como foco a defesa da sociedade, o enfrentamento da corrupção. E é uma satisfação ver que o nosso trabalho se reverte em melhoria de condição de vida da nossa gente. Ser servidor público, para mim, se resume em uma frase. O servidor público tem que estar sempre com a intenção de servir ao público, de propiciar o melhor das suas energias, direcionando ela para o desenvolvimento das suas tarefas da menor maneira possível. A identidade do Ministério Público e a identificação que eu tive com ele me motiva a permanecer nesta reconhecida instituição. E aqui estou, há 18 anos, em razão desta satisfação profissional. Eu sou servidor aqui do Ministério Público já há alguns anos, e sou muito feliz trabalhando aqui porque encaro a função de servidor na literalidade do termo, que é servir ao público. E sou muito feliz de estar aqui no Ministério Público do Maranhão, porque nos assegura, seja estruturalmente, com diversas condições, de poder desempenhar muito bem esse trabalho, com uma equipe muito boa e com toda uma estrutura muito adequada. É uma honra fazer parte desta instituição. E o que me motiva, como servidora, eu acho que é o trabalho de equipe, que os meus colegas também me ajudam muito. A minha chefe é uma excelente líder e colabora certamente para que a gente desenvolva um bom trabalho aqui dentro. Aqui nós temos uma estrutura de trabalho muito boa, tanto física como remuneratória. Nós temos também um tratamento respeitoso, motivacional em relação aos servidores, de valorização dos seus servidores. É maravilhoso trabalhar na Procuradoria. Eu me sinto feliz e agradecida a Deus por estar aqui. Para mim, ser servidor público é exercer uma função muito importante, é estar a serviço da sociedade, a serviço de todos, especialmente nessa instituição que é o Ministério Público, que tem a função constitucional de estar a serviço do cidadão, promovendo a cidadania, a democracia, a defesa dos interesses coletivos de toda a sociedade. O que me motiva é o fato do Ministério Público ser o órgão da confiança de todo mundo, principalmente dos mais humildes. Eu sou servidora do Ministério Público já há algum tempo e gosto muito de ser servidora daqui, gosto muito do trabalho que eu desenvolvo, trabalho diretamente com o Procurador Dr. José Henrique, com quem eu aprendi muito. E para mim é um privilégio trabalhar numa instituição de respeito como Ministério Público. Eu me sinto privilegiada pelo fato de desenvolver um trabalho dentro desta instituição. Eu tenho certeza que também dou a minha colaboração. Então, eu sou feliz por trabalhar no Ministério Público do Estado do Maranhão. Através do Ministério Público nós podemos servir o cidadão. Nós sabemos que a instituição, de acordo com a Constituição de 88, ela tem o dever maior de servir a sociedade e da garantia de direitos que são fundamentais como educação, saúde, saneamento básico, segurança, enfim. Então, essa realidade nos traz cada vez mais a satisfação, a honra de servir o Ministério Público, como uma forma também de servir a sociedade como um todo. O que me motivou e me motiva a trabalhar há 36 anos no Ministério Público é por ser uma instituição séria comprometida com a sociedade. Eu sou respeitado, né? Eu respeito todo mundo e o serviço me acolheu aqui, a Procuradoria. Estou já há 16 anos e estou aqui trabalhando satisfeito. De alguma forma, o nosso sentimento aqui é que nós estamos contribuindo socialmente, né? E para isso, cumprindo aquilo que é deliberado pelos membros aqui do Ministério Público. Trabalhar no Ministério Público já fazem 32 anos é o dinamismo da nossa instituição, que nada é estático. E mais ainda, a juventude dos nossos servidores. Nós somos quase 1.600 servidores e a maioria é jovem. Parabéns aos servidores nesse dia 28 de outubro de 2017 e em todos os anos vindouros que ainda vão chegar. O que me motiva a trabalhar no Ministério Público é que nós podemos combater essa cultura de corrupção que existe no nosso país. Nessa data especial, quero parabenizar todos os servidores do Ministério Público, que, assim como eu, tem realizado um trabalho aqui nas Promotorias de Justiça da Capital e em todo o Estado do Maranhão, em todo o Ministério Público. E já são 10 anos de atuação e trabalho aqui no Ministério Público. Particularmente, é um trabalho muito motivador, porque a gente trabalha ajudando as pessoas, contribuindo para a melhora do comportamento das pessoas e para a saúde e qualidade de vida de todos os membros e servidores do Ministério Público. Então, quero parabenizar a todos por essa data especial. Parabéns, feliz dia do Servidor Público. O que me motiva a ser Servidor Público é fazer aquilo que amo por paixão. Ser promotor, ser Servidor Público, como o nome diz, servir o público. Portanto, eu tenho 35 anos no Ministério Público e a cada dia faço, por mais amor, o meu trabalho de forma incansável. Legenda Adriana Zanotto